Não fala mais comigo, não se aproxima mais de mim Tá bom, porque não ouvi nada entre a gente Não quero que fale mais comigo, tá? E se me encontrar, você faz de conta que não me conhece Obrigada, amém, você E se me encontrar, você faz de conta que não me conhece